Jornal da Bandeirantes, gente, ao vivo, novos estúdios do Band News TV, do canal Band News TV. Pra você que nos acompanha com imagem, desde segunda-feira estamos transmitindo o Jornal Gente, desse novo estúdio mais moderno, maior, mais dinâmico, pra trazer informações a respeito das notícias do dia. Daqui a pouquinho nós vamos ao Rio de Janeiro com a nossa reportagem, acompanhar desdobramentos de uma operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e um esquema de adulteração no sistema de vacinação, nos cartões de vacinação. E hoje nós vamos receber aqui no programa, já estamos recebendo o professor José Pastore, professor da Faculdade de Economia da USP, especialista nas relações de trabalho. Como é que vai, professor? Tudo bem? Uma honra tê-lo aqui no nosso estúdio. Bem, parabéns pelo estúdio, maravilhoso aqui, né? Obrigado. Parece um estúdio da NASA isso aqui, né? O professor José Pastore está sempre nos auxiliando a entender as questões aí do mundo do trabalho. Hoje, aliás, o governo federal está prometendo mais informações sobre o Enem dos Concursos, uma reunião de todas as vagas que estão sendo oferecidas para concursos públicos. Primeira vez que isso acontece, é uma decisão inédita. Qual que é a sua expectativa? Precisa de tanto preenchimento de vaga, assim, no setor público? Há uma carência de funcionários públicos, professor? Olha, pelo que se sabe, existe carência seletiva. E existe também sobrecarga de pessoas em outras áreas, né? Então, eu acho que nesses concursos aí, o mais importante vai ser a pontaria, né? Ou seja, selecionar aqueles que realmente são necessários para melhorar a qualidade do serviço público. Antes de passar para o Claudio Humberto e para a Sônia Blota, fazerem perguntas para o professor José Pastore, rapidinho nós vamos acionar a Clara Nery no Rio de Janeiro, que ela está acompanhando a operação da Polícia Federal. Clara, bom dia para você. Clara Nery, direto do Rio de Janeiro, volta a qualquer momento aqui na nossa programação com atualizações. Você não perde uma notícia acompanhando todas as manhãs o Jornal Gente. Claudio Humberto, estamos recebendo no estúdio o professor José Pastore, Claudio. É uma honra para nós. Esse programa aqui hoje está metido à besta, né? Porque ter o professor José Pastore aqui é um privilégio. É uma das melhores cabeças, os maiores especialistas, as maiores cabeças que temos no Brasil hoje. E eu gostaria de saber, a gente precisa explorar aqui os conhecimentos e a experiência do professor Pastore. Eu queria aprofundar um pouco essa questão do setor público que foi levantada pelo Pedro, professor. Que é o seguinte, o que a gente assiste é contas, as pessoas fazem contas. Ah, nomeando funcionários públicos vai aumentar em tanto, vai impactar em tantos bilhões a folha de pagamento. Mas, assim, há um impacto que é permanente e imutável, que é o impacto dos privilégios, das regalias, dos penduricalhos no setor público. A gente assiste situações de castas, verdadeiras castas privilegiadas, com remuneração, com gratificações, etc. Tem um teto ali salarial que nunca é respeitado. Aliás, nem mesmo os próprios ministros do Supremo reclamam, respeitam esse teto. Tem privilégios. Vimos um ministro do Supremo Tribunal Federal recentemente indo à final de um jogo de futebol, de um campeonato de futebol em Londres, e gastando, só com diárias de segurança, 39 mil reais. E assim, muito à vontade, né? E outros, nos três poderes, há situações de privilégio. E eu queria saber exatamente, o senhor, uma avaliação sobre isso. Haverá um momento em que essas castas vão abrir mão dos seus próprios privilégios? Porque qualquer iniciativa legislativa, por exemplo, vai ser barrada no Supremo Tribunal Federal. Isso se houver a iniciativa legislativa, né? Uma iniciativa do Executivo também vai ser modificada dramaticamente no Legislativo e, novamente, será barrada lá no Supremo Tribunal Federal. Temos esperança, professor, de nos livrarmos de tantos absurdos? Realmente, Cláudio, esse é um problema dos mais graves que o Brasil tem, porque nós notamos que, através desses privilégios, o Brasil, ele executa um tipo de desigualdade, que é uma desigualdade legal. Ou seja, eles têm amparo na lei, né? Com amparo na lei, eles praticam esses absurdos de penduricalhos e acabam desigualando, não só dentro do funcionalismo, mas também em relação à sociedade em geral, né? Agora, infelizmente, o problema é extremamente complexo, porque quando se pega, por exemplo, o caso da Justiça, né? Em que eles têm privilégios que colocam o poder judiciário brasileiro como o que mais ganha no mundo. Eu fiz uma pesquisa há dois, três anos atrás, comparando com os juízes da União Europeia. Os juízes brasileiros ganhavam muito mais do que aqueles da União Europeia, especialmente no salário inicial, que aqui é cerca de 30 mil reais, ou seja, 5 mil euros, e que não chega isso aí, mas nem de perto lá na Europa, né? Então, essas desigualdades que são legais, outras não são, mas essas que são legais, que é a fixação de salário, elas agravam muito o quadro social brasileiro. Agora, como sair disso? O grande problema é que o nosso judiciário tem paredado muito o legislativo, não é, Cláudio? Você mesmo tem destacado bastante esse fato. Ou seja, o legislador brasileiro, ele, de um modo geral, é claro que há muitas exceções, mas ele tem um certo receio de cortar aquilo que atende aos privilégios dos magistrados. Esse é um problema grave, sério. Não se sabe como sair dele no momento, né? Professor José Pastore, uma honra estar com o senhor aqui no Jornal Gente. E eu, nossa, a gente tem tanta coisa pra conversar hoje, mas eu queria colocar aqui, eu tô até procurando aqui, ó, achei, que o senhor compartilhou com a gente, compartilhou conosco, comigo, com o Pedro, com a Thaís e com o Cláudio, um trabalho lindo que o senhor fez na Espanha, e que o senhor escreve assim, compartilho com vocês a minha enorme emoção ao ver os resultados de um projeto em que trabalhei em 1970 na Espanha. Fiz uma visita memorável na semana passada, depois de 54 anos sem visitar a área. O senhor pode dividir rapidamente com a nossa audiência, porque eu fiquei muito emocionada quando eu li o texto. É, me emocionou muito também essa visita, porque eu trabalhei na Espanha em 1970 para a ONU, ou mais especificamente para a FAO, né, que é o setor de agricultura da ONU. E ali era um deserto, porque, você sabe, o sul da Espanha é quase que uma continuidade do deserto do Saara, né. Pra vocês terem uma ideia, quando nós fomos pela primeira vez lá, a gente andava na areia, a gente não via o fim da areia, né, e não tinha nada plantado. A profundidade média de areia era de seis metros, né. E a FAO, com os seus geólogos, ela conseguiu descobrir água subterrânea num grande aquífero naquela região. E com isso, então, foi possível pensar num projeto de desenvolvimento naquela área. E foram contratados geólogos, é claro, também agrônomos. E eu fui contratado para cuidar das instituições, porque uma vez encontrada a água, era preciso saber como é que você ia gerenciar, administrar essa água. O que seria melhor? Uma cooperativa, um órgão do governo, uma associação. Enfim, várias instituições eram necessárias para fazer o gerenciamento daquela, da água. E eu fiz um estudo, na ocasião, trabalhei lá e fiz uma série de recomendações. E depois de 54 anos, quando eu vou lá, porque eu tinha notícias muito esparsas, né, eu vejo um estrondoso impacto do projeto, porque eles conseguiram plantar frutas vermelhas, morango, framboesa, cereja, etc. E hoje em dia, 70% dos morangos que são consumidos na Europa vem daquela área, daquela região. E ali foi uma criação de empregos fantástica. Só no projeto 30 mil, depois aquilo acionou comércio, acionou serviços e acabou dando uma explosão muito favorável de postos de trabalho para a região. A cidade se modificou por completo, não conheci nada. Saí de lá muito feliz, porque o nosso guia lá, durante a caminhada, mostrando as propriedades, lá falou, Zé Pastore, você é culpado de tudo isso. Fiquei muito emocionado com essa visita que eu fiz lá, por minha própria iniciativa. Legal, parabéns, viu, professor? Eu queria que o senhor falasse conosco também sobre o impacto das novas tecnologias na redução da classe média e no avanço do populismo no Brasil e no mundo. É um tema que parece complexo, mas é importante. E o senhor está se debruçando sobre uma pesquisa a respeito desse assunto, né? É, realmente, o populismo, por incrível que pareça, passa pelo mercado de trabalho. Ou seja, as tecnologias modernas, elas estão deslocando não apenas as pessoas que fazem trabalhos manuais, mas também aquelas que fazem trabalhos intelectuais. Então, ela está deslocando muitas pessoas de classe média. É o advogado, é o engenheiro, é o redator, é o professor, é o jornalista, não é? E quando ela entra num determinado setor desse aí e desloca a pessoa, por exemplo, ela entra num grande almoxerifado de um supermercado. Entra lá, não precisa mais um gerente para gerenciar aquilo lá. Ele é uma pessoa de classe média, talvez seja formado em administração. Aí, muito bem, se ele for uma pessoa de educação de boa qualidade, passou por boas escolas, eles conseguem se repaginar e ir em direção às novas oportunidades que as tecnologias trazem. Mas se ele não tiver essa qualidade, ele desce. Ele vai, então, trabalhar numa profissão de menos prestígio, de menos salário e de mais instabilidade ou rotatividade. Quem nunca pegou um Uber dirigido por um contador, por exemplo? Um engenheiro, não é? Então, isso está acontecendo mundialmente. Há uma certa parcela da estrutura social que está passando de classe média para classe baixa. A hora que ele passa para classe baixa, a frustração é enorme. A frustração é muito grande, o descontentamento cresce muito. E ele é uma presa fácil de quem? Do candidato populista. Porque o candidato populista sempre propõe ou retornar à situação anterior ou melhorar ainda mais aquela que ele já tinha quando ele estava numa boa posição. E o populismo, graça no mundo inteiro, passando pelo mercado de trabalho e ligado com as questões tecnológicas. Isso foi assim com o Trump, isso foi assim com o Brexit, isso foi assim com o Bolsonaro, com o Lula. Tem sido assim com vários governantes populistas que encontram essa insatisfação na população ligada à mudança no mercado de trabalho. Professor, o senhor mencionou agora esse fenômeno que é no mundo inteiro de pessoas que fazem dos aplicativos de transporte de pessoas um meio de vida. Começou com uma espécie de complemento salarial, digamos assim, mas hoje muita gente se dedica exclusivamente a isso profissionalmente, a esse tipo de atividade. Mas, enfim, a minha pergunta é sobre o advento, o surgimento dessas novas tecnologias. Ainda bem que surgiram, que abriram oportunidade de trabalho para muita gente. Mas a impressão que a gente tem aqui é que as nossas autoridades, inclusive da justiça, ainda muito contaminadas pela questão ideológica, muito ativismo judicial, sobretudo na justiça do trabalho, ficam criando obstáculos ao surgimento e ampliação dessas tecnologias. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre como o senhor vê, por exemplo, nos tempos atuais, os aplicativos de aqueles que favorecem o delivery, ou que viabilizam o delivery, portanto emprego para um sem número de jovens que usam as suas motinhas lá, as suas motocicletas pequenas de baixa cilindrada para trabalhar. E aqueles que ou sem emprego ou com emprego que pagam um salário insuficiente, fazem a opção por trabalhar como, usar as horas vagas como motoristas de aplicativo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso e sobre a abordagem das autoridades, dos três poderes, aliás, diga-se de passagem, no Brasil, com relação a isso. Realmente, Cláudio, a questão dos aplicativos invadiu várias ocupações. Hoje em dia não é apenas motorista e entregador de comida. Você tem designers, você tem professores, você tem redatores, você tem uma infinidade de ocupações que hoje trabalham indiretamente por aplicativos. Muitos profissionais trabalham num país para outro país. Então, isso está dando uma transformação muito grande no mercado de trabalho e no modo de você executar a experiência que você tem no campo profissional. Então, isso aí está gerando um novo tipo de relação de trabalho, que é a relação do independente ou do autônomo. Ele não é empregado porque ele não tem aquela habitualidade, ele trabalha por conta própria, mas ele também não tem proteções, porque grande parte desses profissionais não tem nenhum vínculo com previdência social, nem previdência privada, nem previdência pública. Esse é um problema grave, sério, porque mais na frente esse profissional vai adoecer, vai envelhecer e vai precisar da assistência social, vai precisar da previdência social. Isso, o rombo da previdência, no caso brasileiro, ele já é tão calamitoso que, veja bem, se continuar esse tipo de profissionais sem nenhuma contribuição para a previdência, vai gerar um problema muito sério. Então, esses profissionais precisam contribuir e precisam ter proteções, porque ao contribuir eles vão ter proteções. Mas nós temos que buscar essas proteções fora da situação de emprego, que é aquela da CLT, não é? E os nossos, digamos, operadores da justiça estão acostumados com a CLT como a única maneira de proteger as pessoas. E ela não serve mais para proteger essas pessoas aqui. Então, você está indicando aí esse descompasso entre a velocidade da tecnologia, que é muito grande, e a lentidão do poder judiciário, que, como se sabe, anda a passos de tartaruga. E as próprias faculdades de direito só ensinam o quê? A proteção através da CLT. E nós temos que encontrar proteções fora da CLT. E muitos países estão procurando isso. Ninguém achou ainda, mas algumas experiências interessantes. Por exemplo, no caso da Alemanha, o sujeito é ator, conta própria, autônomo, freelancer, não é? Ele tem um contrato com um teatro para fazer uma temporada de um ano. Então, lá tem um sistema que é o seguinte. Ele tem vínculo previdenciário. Então, como vínculo previdenciário, ele paga 50% da alíquota. O teatro vai pagar 25% da alíquota. E o Estado, o governo, vai pagar mais 25% da alíquota. Porque para o Estado é melhor pagar isso do que pagar seguro-desemprego. Então, ele, com isso aqui, ele tem a cobertura previdenciária completa. Quando acaba a temporada dele, ele pode fazer o seguinte. Ele pode, ele sozinho, pagar tudo ou não. Ele continua pagando a parte dele porque ele pode não ter dinheiro. Quando ele tiver uma nova oportunidade de trabalho, ele vai procurar recompensar aquilo que ele perdeu porque o benefício dele reduziu um pouco quando ele reduziu a contribuição. Então, são formas que protegem a pessoa independente, autônoma e, ao mesmo tempo, gera recursos para a previdência social. Então, o Brasil precisa entrar nessa hora, nessa linha. Eu acho que já há um projeto de lei do governo nesse sentido que tem uma parte boa, que eu acho que é essa da previdenciária, e que tem uma parte que eu considero problemática, que é a obrigatoriedade de sindicalizar essas pessoas. Elas não estão interessadas nisso, nem perguntaram para elas se elas querem serem sindicalizadas. Mas a necessidade de vínculo previdenciário que esse projeto de lei está impondo, eu, pessoalmente, defendo que é uma necessidade. Ah, mas eu não quero previdência porque eu sou jovem, eu não vou ficar velho. Não, ele vai ficar velho, ele vai ficar doendo. Os jovens nunca querem nada. Agora, deixar a previdência optativa, em nenhum lugar do mundo é assim. Previdência é uma coisa compulsória, impositiva. Se cada um dos seletistas fosse dado a eles a possibilidade de não recolher previdência, ele não ia recolher. Mas aí, como é que fica? Já nós temos um déficit calamitoso na previdência. Como é que vai ficar isso no futuro? Eu acho que esse projeto tem essa virtude, que ele põe a previdência com uma vinculação impositiva. Professor, só para complementar, só para complementar, Sônia, esse assunto, o professor falou de outras profissões que também, enfim, possibilitam o surgimento, ou possibilitam o trabalho remoto, ou o trabalho por aplicativo. Eu, recentemente, professor, por coincidência, eu comecei a fazer um levantamento. Eu cheguei a 22 sites importantes no mundo todo, que é acessível, portanto, a cidadãos de qualquer lugar do mundo, que oferecem diferentes tipos de oportunidades de trabalho, exatamente da maneira remota. Como o senhor disse, para redator, publicitário, advogado, para todas as profissões. Há algum levantamento, que sou conhecida, recente, que indique o número já de autônomos ou de trabalhadores que, no Brasil ou no mundo, já façam essa opção de trabalho por aplicativo? Olha, no Brasil nós temos cerca de 25%. da força de trabalho trabalhando como autônomos. Agora, nem todos são por aplicativo, mas eu acredito que uma estimativa razoável seria de que mais ou menos um terço já são por aplicativo. Então, nós estamos falando aí, no Brasil, entre 8% e 10%. Ou seja, estamos falando em quase 10 milhões de pessoas, 10, 11 milhões de pessoas que trabalham através de aplicativos, usando essa base, que é dos 25% de autônomos. No mundo, varia bastante de país para país, mas há uma estimativa do Fundo Monetário que existe, na média, mais ou menos, 7% da população ativa trabalhando por aplicativo já no mundo inteiro. Mas o mais interessante nesse campo não é o número em si, mas é a velocidade de crescimento desse número. Isso cresce por hora agora, não cresce mais por dia nem por mês, mas é por hora. Interessante o senhor citar a Europa, professor, porque tem uma discussão aqui, eu falei só o professor José Pastor e vai poder desvendar. A Grécia, agora, por lei, adotou uma semana de 6 horas de trabalho por falta de mão de obra. E outros países aqui do continente estão indo na contramão. Por exemplo, Portugal, que está discutindo uma semana de 4 horas, porque diz que a produtividade seria melhor no campo de trabalho. O que o senhor pensa a respeito disso? Realmente, se você conseguir ganhos de produtividade efetivos, trabalhar menos é uma vantagem para o trabalhador e até para a própria empresa, para a sociedade em geral. O grande problema é saber se você alcança essa produtividade efetiva. Esse é o grande problema. Mesmo nesses estudos de plataformas, de trabalho à distância, as conclusões são muito incontrovertidas a respeito. Há estudos que mostram que há ganhos de produtividade, mas há outros que mostram que não. O que acontece é que as pessoas trabalham mais horas quando estão trabalhando em casa. Não é que elas trabalham mais eficientemente, elas trabalham mais horas. Então, pelo fato de trabalhar mais horas, elas produzem um volume maior daquilo que é bens ou serviços onde elas estão trabalhando. Então, a questão da produtividade é essencial. Agora, o Brasil, como você bem sabe, Sônia, tem um problema, uma doença crônica na produtividade. A produtividade brasileira é muito baixa. E ela é baixa por muitas razões, mas há duas delas que são muito claras. Primeiro, a qualidade dos empregos é muito ruim. Quando você tem uma qualidade de emprego muito ruim, que não tem apoio, que não tem recurso técnico, que não tem capital físico envolvido, não pode sair nenhum milagre daí. E uma outra coisa é que a qualidade do trabalho é muito ruim, porque nós temos 70% da nossa força de trabalho que ela tem, no máximo, até o médio completo, que é ainda muito questionável do ponto de vista de qualidade. Mas uma grande parte tem o fundamental apenas, ou então o fundamental incompleto. Então, esses dois fatores, qualidade do emprego e qualidade do trabalho, comprometem muito a produtividade brasileira. Isso não é um problema simples de resolver, porque está ligado a questões históricas, ao nosso sistema de produção. Exatamente. Só corrigindo aqui para a nossa audiência, eu falei horas, mas é dias. Quatro dias por semana, que é a discussão em Portugal, seis dias por semana, a lei na Grécia agora. Professor José Pastore, de Relações do Trabalho da USP, como é que é a produtividade do trabalho no Brasil? Há algum índice que possa medir isso de forma bem eficiente? E quais são os caminhos para melhorar essa produtividade, se o dado não for tão positivo, professor? Bem, a forma mais comum é a produção por hora, não é? Essa que é a maneira mais comum de mensurar a produtividade. A produtividade brasileira tem ficado estagnada por décadas, não é? De vez em quando ela tem um soluço, assim. O ano passado teve um soluço, mas ela está por décadas. É uma verdadeira, é uma curva, assim, que é horizontal, não se mexe, né? Parece um eletrocardiograma de morto, né? É uma curva que não mexe, né? Por quê? Você tem vários fatores aí. Você tem a participação do capital físico, por exemplo, ainda é restrita no Brasil. Você tem um investimento ainda limitado em tecnologias, em máquinas, em aquilo que pode melhorar a produtividade. Depois, questão do capital humano. O capital humano, acabei de dar um dado aqui sobre a precariedade da educação, mas não é apenas do lado do trabalhador, também do lado do empresário. Tem muito empresário que não tem muita condição de, digamos assim, ser absolutamente racional no seu trabalho, não é? São pequenas empresas, são pequenas empresas de fundo de quintal. Eles eram trabalhadores até ontem, assim, manuais agora. Então, isso aqui também compromete, porque faz parte do capital humano. O capital humano não é só do trabalhador, é também do empresário. O empresário que não tem condições de administrar bem o seu negócio, ele compromete a produtividade. E, finalmente, você tem a questão da qualidade do emprego, que eu acabei de falar agora há pouco. O Brasil tem dois terços dos empregos, Pedro, que são empregos de má qualidade, dois terços. Então, o que é? É o balconista, é o ajudante de caminhão, é o ajudante de cozinha, é a doméstica, é o ordenhador, é o entregador. Esses são dois terços, é uma quantidade imensa. São empregos de muito baixa qualidade, baixo salário e alta rotatividade. Você não pode esperar muito disso aqui. Um terço é de boa qualidade. Aliás, entre parênteses, para esse um terço já falta mão de obra qualificada. Para esse um terço já falta mão de obra qualificada em vários setores. Se você pegar o caso da Alemanha, a pirâmide é invertida lá. Dois terços são trabalhos de boa qualidade. Por quê? Porque a estrutura de produção deles é diferente da nossa. A nossa, historicamente, começou o quê? Começou na lavoura, com cana, café, com minério. E ainda, em grande parte, dois terços da exportação do Brasil ainda são commodities, agro e minérios, não é isso? Dois terços das exportações da Alemanha, o que é? Alta tecnologia. Aviões, fármacos, químicos, etc. Então, para essa estrutura de produção, você tem empregos de boa qualidade. E aqui você tem, em conjunto com isso, na Alemanha, um sistema educacional, que é aquele sistema dual, que é excepcionalmente bem ajustado para essa realidade. Então, você tem ali uma conjugação de bons empregos, com boa qualidade do trabalho, devido a essa educação, e alta produtividade. Então, se você me perguntar como é que resolve o problema no Brasil, tem que atacar esses dois flancos aqui, a qualidade do emprego e a qualidade do trabalhador. O que é uma coisa demorada. Não acontece num mandato isso aqui. Não acontece nem numa geração. É preciso ter bastante fôlego para atravessar as décadas e chegar no ponto que chegou, por exemplo, uma Alemanha. Professor José Pastore, Relações do Trabalho, da USP, um grande especialista no assunto. Esteve conosco aqui no nosso estúdio hoje, respondendo, avançando, aprofundando esse debate importantíssimo sobre as relações de emprego e trabalho. Professor, foi uma honra te receber. O senhor é ouvinte, é partícipe aqui do Jornal Gente sempre. Muito obrigado pelas considerações sempre. Uma honra, professor. E até uma próxima oportunidade em breve. Obrigado a vocês e muito bom trabalho a você, o Cláudio e a Sônia.